Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronomico.com.br Seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo nós iremos falar como você poderá observar o brilhante planeta Mercúrio a olho nu. Isso mesmo, você pode observar Mercúrio a olho nu no céu da sua cidade, mesmo com polícia luminosa, durante esse mês de julho de 2017, tá bom? Bom, percebe que eu coloquei aqui às 18 horas, o sol já se pôs faz pouco tempo, nós estamos no dia 1º de julho de 2017, estamos olhando para o horizonte oeste, noroeste, ok? Bom, para o início do mês de julho de 2017, Mercúrio será muito difícil de ser contemplado, muito difícil de ser observado a olho nu ou até com um telescópio. Isso porque ele estará muito próximo da linha do horizonte, e aí qualquer prédio, qualquer árvore, como é o caso aqui, por exemplo, ou qualquer montanha, já vai impedir a sua contemplação. Porém, se você tiver um horizonte livre desses objetos, ou qualquer outro aqui que acaba impedindo a contemplação de Mercúrio, você vai poder observá-lo já se pondo aqui, bem por volta das 18 horas, 17h45, já vai estar se pondo. Perceba que o tempo de observação para o início do mês é muito pouco, né? A gente já está vendo aqui Mercúrio se pondo por volta das 18h11. Então, é um tempo muito reduzido de observação de Mercúrio logo no início do mês. Então, vale o quê? Vale a pena você esperar o avançar das noites durante o mês de julho. Perceba que quanto mais eu avanço aqui, as noites de julho de 2017, cada vez mais Mercúrio ganha a altura. Então, você ganha tempo de observação. Por exemplo, eu colocando aqui dia 10 de julho, veja que Mercúrio já está alto. Se você tinha uma árvore aqui, por exemplo, impossibilitando a contemplação de Mercúrio, você já iria conseguir vê-lo com mais facilidade, porque agora, em 10 de julho, talvez essa árvore acabe não impedindo mais a contemplação, tá? E você pode iniciar, sim, sua observação a partir das 18h, porque Mercúrio é muito brilhante, ele possui uma magnitude de menos 0,37. Isso significa, então, que seu brilho é muito intenso, tá? Ele brilha fortemente com uma cor prateada no céu, se destacando dos demais objetos celestes aqui à sua volta. Então, dá para ver ele a olho nu, mesmo nas cidades com poluição luminosa, tá bom? Sem poluição luminosa, lógico que dá para ver. Lógico, se você tiver um telescópio, você vai ver mais detalhes sobre a fase de Mercúrio, que, por exemplo, aqui, você percebe que Mercúrio não está completamente com o seu disco iluminado, tá? Ele está com 75% do seu disco iluminado. Então, vale a pena ver para o telescópio para ver esse detalhe. A olho nu, a gente não consegue ver isso, tá? Só vê o ponto prata brilhante aí no céu, tudo bem? Ah, mas quanto tempo de observação eu tenho de Mercúrio lá pelo dia 10 do 7? Veja que, mais ou menos, eu vou ter aí por volta de uns 30 minutos de observação, até um pouquinho mais, né? A gente acelera os minutos aqui, dá quase uma horinha de observação aí, dependendo da latitude que você se encontra, tá ok? Então, você pode iniciar a sua observação por volta das 18 horas, até um pouquinho antes, 17h45, tá? Mais ou menos 18 horas é mais garantido, até mais ou menos as 19 horas você tem aí uma hora. Lembra que no dia 1º a gente só tinha 10 minutos de observação. Já no dia 10 do 7, a gente já tem quase uma hora aí de observação desse planeta. E aí você vai perceber que com o avançar dos dias, cada vez mais esse planeta ganha altura, fazendo com que cada vez mais você, então, tenha mais tempo de observação desse planeta, tá ok? Agora, eu posso, né, como nos outros dias, iniciar minha observação às 18 horas, porém, ao invés de terminar no dia 1º de julho, às 18h10, no dia 10 de julho, por volta das 19, aqui eu já posso terminar mais ou menos por volta das 19 horas e 30 minutos, tá? Então, eu tenho aí uma hora e meia de observação desse planeta, né? Ganhei aí meia hora a mais em relação ao dia 10 de julho. Então, vale a pena, sim, a gente deixar, quanto mais avançar os dias de julho, né? Vale a pena deixar mais para o final do mês, né? Quanto mais a gente avança para o final de julho, mais tempo eu tenho de observação deste belo planeta, tá? E aí, lembrando, você tem um telescópio, bom, aponta que você vai ver Mercúrio em fases, tá? Lembra, ele estava com 75% da fase no dia 10, aqui ele já está com 60% de fase, né? Isso é legal se você tiver uma câmera fotográfica, acoplar no seu telescópio, ou mesmo tentar colocar lá no objetivo do seu telescópio e tirar uma foto. E a cada avançar de 10 dias, por exemplo, você tirar outra foto e comparar essas fotos para ver as fases. Ou então, pintar mesmo, fazer um desenho em uma folha quadriculada, né? Detalhando aqui, tentando aí colocar o mais detalhe possível na questão desse terminador aqui, né? Em que a gente tem aqui entre a parte iluminada pelo Sol e a parte não iluminada pelo Sol aqui, tá bom? Ok, vamos lá, continuando. Então, no dia 20, agora vai ter alguns eventos muito, mas muito especiais que envolvem Mercúrio. A começar dia 25. Dia 25, você vê até que no dia 24 também a gente já tem a Lua próxima de Mercúrio, né? Mas a maior aproximação mesmo se dará em 25 do 7, onde a gente tem aí a Lua próxima de Mercúrio. Gente, vai ser um espetáculo muito bonito no céu, tá? Porque a Lua vai estar num fino crescente aqui, mostrando essa região aqui chamada Lucinéria da Lua, tá? Que vale a pena observar essa parte. Geralmente a gente só olha esse fino crescente, mas olha aqui também nessa região aqui, que não é iluminada diretamente pelo Sol. Tá ok? E aí você tem aí um espetáculo muito bonito em 25 do 7 de 2017, no anoitecer, por volta das 18 horas, 17h45, tá? 18h mais seguro, você vai ver aí Mercúrio aqui próximo da Lua, tá ok? E também nós vamos ter outro momento, eu vou acelerar agora uma horinha, 19 horas, tá? Deixa eu ver se até 18h30 já é possível observar. Já é possível sim, 18h30 a gente consegue observar a estrela chamada Regulus. Regulus é a estrela mais brilhante da constelação do Leão que aqui está, tá? Então, nós vamos ter aí, em 25 do 7, a estrela Regulus próxima do planeta Mercúrio, tá? Vale a pena observar. Ah, eu quero ver isso antes, tá? Dia 24. Dá para ver. Você vai ver Regulus um pouco acima de Mercúrio, tá ok? E a Lua aqui embaixo. Mas 25 é o momento mesmo que a gente tem essas belas aproximações aqui ocorrendo entre Regulus, a estrela mais brilhante da constelação do Leão e o planeta Mercúrio, tá bom, gente? Então, é muito bonita de ser observado, tá? Você perceber que tem outra estrelinha aqui chamada Roleonis, né? Essa estrela aqui também pertence à constelação do Leão, mas ela possui uma magnitude de 3.8, fato que só pode ser observado na cidade sem poluição luminosa, tá ok? Ou mede a poluição luminosa depois das 19h, tá bom? Agora, depois das 18h30 você já vai conseguir ver a estrela Regulus. 18h você vai ver a Lua e Mercúrio, 18h30 já começam a aparecer Regulus, tá bom? E aí eu consigo observar mais ou menos até 19h30, 19h40, por volta desse horário aí para o dia 25. Então, gente, 25 de julho, anota aí na sua agenda, vale a pena fazer essa observação, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar com o movimento aparente de Mercúrio durante o mês, o foco é ele, né? 25, 26, 27, cada vez mais ganhando altura. Até que, então, no dia 30 de julho de 2017, nós temos a máxima elongação a leste. Apesar de olhar para o oeste, nós falamos máxima elongação a leste, tá bom? Será um belíssimo evento, por quê? Porque é quando você tem o maior tempo possível de observação de Mercúrio durante esse período que ele estará aqui se mostrando para o horizonte oeste, tá? Você vê aqui que mais ou menos a gente vai conseguir ver esse planeta por volta das 18h45, mais ou menos aí, 18h45, tá? A gente tem uma hora e 45, uma hora e 40 de observação. Enquanto no dia 20 a gente tinha uma hora e meia. Ganhamos 10 minutinhos a mais de observação, mas tá aí, vale a pena, né? Lembrando o seguinte, gente, quem está em uma cidade com polícia luminosa, muitas vezes você tem a polícia luminosa aqui, ó, nesta região, nessa faixa, mais ou menos uns 10 graus, às vezes até 30 graus, tá, gente? Então, Mercúrio vai acabar mergulhando, vamos dizer, nessa faixa de polícia luminosa e ele vai cada vez mais ficando opaco, tá? E dependendo da cidade, você não consegue ver a partir das 19h, tá ok? Mas, enfim, você tem aí a partir das 18h para contemplar esse belo planeta aí a olho nu no céu da sua cidade, tá ok? E aí, lembrando, ele foi, então, ganhando altura com o avançar das noites, né? Do anoitecer aí de julho, até que dia 30 ele atinge sua máxima altura e, a partir de agosto, ele vai começar a caminhar para o horizonte oeste. Então, enquanto julho, nós temos que, com o avançar das noites aí, né? Com o avançar do anoitecer aí do mês de julho, cada vez mais Mercúrio ganha altura a partir do 30 de sete, com o avançar do anoitecer de agosto, ele vai perdendo altura, tá ok? Quer ver, só para comprovar, eu sempre gravo no dia 1º, né? Por volta do dia 28, 27, os vídeos aí que você poderá observar no céu da sua cidade durante o mês, tá? Então, aqui é julho, mas eu vou dar uma canja aqui para a gente ver, ó, que vai acontecer o quê, ó? Agosto, cada vez mais Mercúrio vai mergulhando para o horizonte oeste, tá certo, gente? Ok? Bom, essas foram as informações como você poderá observar Mercúrio de quebra às fases de Mercúrio utilizando o telescópio durante o mês de julho de 2017. Eu sou o Marcos Calil e desejo bons céus para todos nós e até um próximo programa. Valeu!